Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível e esquecer O meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Folha em que eu te quero em luz Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas borraram Um pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais É a declaração na capa de um CD E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiverem Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir minha declaração de amor Quem tá feliz mostrou E você vai ouvir minha declaração de amor Onde? Hoje eu encontrei Você vai ouvir minha declaração de amor Que eu não existo sem você E você vai ouvir minha declaração de amor E você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiverem Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você